J.M.V. TV apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do empresário e líder comunitário Cido Gessner Jr. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Estamos chegando ao final do nosso programa, o último bloco, e queremos ainda falar de alguns assuntos com o nosso entrevistado Cido Gessner. Cido, gostaria que você falasse rapidamente sobre Orquestra de Câmara de Timbó e Rotary Club. Bom, Orquestra de Câmara, eu sou um apaixonado por música, mas não sei tocar nada. Minha esposa toca, meus filhos tocam, eu não sei nem ler as partituras. Então, quando vier me pedir ajuda para participar da diretoria da orquestra, eu não pude dizer não. Como eu gosto tanto daquilo lá, se preciso de mim, eu estou lá. Estou como presidente da orquestra há um ano e meio e vou fazer a minha contribuição também nessa área cultural. E quanto à questão do Rotary Club, participo já há mais de 10 anos do Rotary Club Timbó, onde, inclusive, tive a honra de ser presidente por um determinado momento. As gestões lá são de um ano dentro do Rotary Club, troca todo ano. E, atualmente, estou ajudando o Adalberto Reder, que é o nosso governador do distrito 4650, nosso companheiro do nosso clube, que me pediu para ser secretário na sua gestão e, dentro do Rotary, secretário ao braço direito do governador. E nós estamos fazendo, acredito, um bom trabalho e estaremos amanhã, Evandro, inaugurando, então, um escritório do distrito na cidade de Blumenau, no Shopping H. Então, é uma nossa satisfação esse trabalho que estamos apresentando amanhã. Cido, como é uma tradição no nosso programa, a gente sempre pede para os nossos entrevistados, que são pessoas já com uma experiência de vida mais intensa, para que ela dirija uma mensagem para o jovem. O jovem que, hoje, é a ampla maioria na internet, que são os internautas. O jovem que está iniciando na vida, que ainda está estudando. Você que é pai de família, você que é líder escoteiro, você, com certeza, tem uma vivência muito grande com o jovem. E eu gostaria de ouvir uma mensagem de você direcionada ao jovem. Pois bem, Evandro, eu queria dizer para os jovens de que aquela frasezinha que Zeca Pagodinho sempre fala e canta, onde ele diz assim, deixa a vida me levar, essa não é a melhor opção para os nossos jovens. Você tem que pensar no teu futuro, você tem que programar alguma coisa, do que você vai ser, o que você quer lutar nessa vida. A gente sabe que esse papo é meio, não entra na cabeça do jovem, né? O jovem diz, ah, não, pera, eu vou pensar quando for grande, né? Mas precisa-se pensar, sim, no futuro. Quando meu pai dizia que a vida passou tão depressa, hoje eu vejo que a vida passa muito depressa. E você colhe o que você planta. Com algumas raras exceções, de algum que joga na loteria esportiva, ganha um grande prêmio, ou, sei lá, você estava no lugar certo, na hora certa, mas a grande maioria tem que fazer o futuro acontecer. Então, esse jovem tem que tirar o seu tempo para estudar, sim, tem que se aperfeiçoar nas questões de comunicação, tem que se comunicar com as pessoas, tem que criar uma rede de relacionamentos, tem que estar na sociedade, participar dos movimentos sociais para ele poder ter um futuro bom lá na frente. Porque deixa a vida me levar, vai acontecer o que acontece com o Zeca Pagodinho. Ele se deu bem porque é um ícone da música, mas se não fosse isso, nem profissão teria. Cido, em relação à espiritualidade, à crença, à religião, qual é o pensamento de Cido Guesner Jr., qual é a sua profissão de fé? Eu sou evangélico luterano, mas a participação no movimento escoteiro me mostrou muito essa questão de respeitar todas as religiões, todas as crenças. Respeito crenças de todos, não faço julgamento sobre nenhuma delas, participo da igreja luterana, confesso que não sou muito assíduo à igreja, mas também acho que, para você ser religioso ou ter uma religião, não precisa provar indo na igreja. Ir na igreja é importante, porque te traz uma mensagem, mas o importante é o teu dia a dia. Faço minhas orações, faço quase que diariamente, não me sinto culpado se uma vez ou outra, quando vou dormir, não afasto a oração, mas eu me sinto muito perto de Deus, e isso para mim importa, porque se Deus é pai, então eu sou filho, então eu tenho comunicação direta com Ele. Cido, em relação à sua experiência como líder comunitário, como pessoa empresária ainda jovem, bastante jovem, mas analisando a sua trajetória, desde o início lá da infância, você que é uma pessoa de família tradicional aqui em Timó, e região, você acredita que, de modo geral, a vida das pessoas está melhorando, nós estamos caminhando para um mundo melhor? A vida está melhorando, mas nós estamos medindo em cima de muitas coisas artificiais, Evandro. Nós estamos melhorando a nossa casa, nós estamos melhorando o nosso carro, nós estamos melhorando muita coisa material, mas nós não estamos melhorando dentro das pessoas, as pessoas ainda são as mesmas. Então é necessário mudar dentro das pessoas as coisas. Nós ainda temos muita gente que passa o domingo inteirinho, assistindo televisão, em vez de sair, dar uma caminhada, olhar para o céu, ver o sol, a maravilha da natureza que Deus nos deu. Então nós temos que ver um outro lado, e aí nós precisamos crescer mais espiritualmente, crescer mais como seres humanos, procurar dar um pouco mais ao próximo, então isso está faltando. Materialmente nós estamos bem, mas o outro lado nós ainda estamos longe do ideal que nós precisamos chegar. Muito bem, Cidu. Olha, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa Personalidades em Destaque. Você, com certeza, é uma pessoa que tem muito a contribuir com informações, com histórias, com opiniões. Enfim, uma pessoa que tem trabalhado muito, tenho certeza de que não será a sua última participação aqui no nosso programa. Você poderá vir aqui enriquecer várias vezes a nossa programação, mas esse depoimento não deixa de ser uma aula, um registro para a história da nossa região. Eu gostaria de deixar um espaço final para uma mensagem aos internautas de modo geral e também as suas despedidas. Evandro, quero agradecer essa oportunidade e toda vez que a gente dá uma entrevista em algum veículo de comunicação, a gente agradece pela oportunidade, mas hoje uma coisa mais especial. Primeiro porque você é meu amigo em particular e eu acompanho o crescimento do Jornal do Medio Vale quase desde o começo. Mas o agradecimento hoje é pelo fato de que você nos torna imortais. É assim que eu penso. Esse material vai ser colocado na internet e vai durar para todos sempre. É uma coisa fantástica. Eu fico imaginando, quem sabe, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos vão saber quem era Cidu Gessner. Uma oportunidade que eu não tenho. Eu não sei quem era meu bisavô. Sei o nome dele, mas não sei o que ele fez, o que ele fazia, ou a dedicação dele talvez foi tão grande quanto a minha. Então essa oportunidade que você nos está dando, Evandro, é uma oportunidade que poucas pessoas têm, porque isso está pipocando no mundo todo, mas você é uma empresa de vanguarda. Aqui na região, numa cidade tão pequenininha que nem a nossa, poxa, foi uma honra estar aqui com vocês, foi uma honra deixar um pouquinho da minha história para os que nos assistem. Muito bem, este é o empresário Cidu Gessner Jr., líder comunitário, uma pessoa com uma folha de serviços bastante ampla aqui na nossa comunidade. Lembramos de que essa entrevista foi automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, ou seja, gravada, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br ou através diretamente do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Obrigado a você, internauta, que esteve nos acompanhando e até o próximo programa.